Aqui ó a minha Não, você tem que segurar a minha Tem que segurar a minha Tem que segurar Tem que segurar Aqui Segura Segura Tem que segurar Tem que segurar Segura assim Deixa segurar Tem que segurar Tem que segurar Não tem que segurar Agir Mas vai mais pra cima Isso Bia Isso Isso Bia Consegui Ai Tchau